Nessa quarta-feira no Super Maia, você vai se surpreender com tanta oferta. No nosso hortifruti, você já sabe, promoção aqui é o que não falta. Melancia e limão tai chi, 79 centavos o quilo. Laranja pera e batata inglesa, só 89 centavos o quilo. É tanta fruta com cada preço imperdível que só vendo. Abacaxi e pérola, 1,89 unidade. Banana prata, 1,89 o quilo. Peru Williams e maçã gala, 2,99 o quilo. Com o Super Maia, você conta com várias opções para deixar cada refeição mais saborosa e com muita energia. Olha só essa oferta para o seu café da manhã. Leite UHT Italac, 1 litro, só 1,69. Quer preparar um almoço e um jantar bem gostoso? O Super Maia te ajuda. Filé mignon e salmão inteiro, 17,98 quilo. E é claro que aquela oferta especial não podia ficar de fora. Cerveja Bohemia Lata, 350 ml, só 1,69. No Super Maia é assim, a maior variedade com o menor preço para você. Super Maia, preço baixo é aqui.